Olha só cara, ele é mansinho, olha lá, tá com a linguinha Pra sentir olfato, acho que é filhote de lagarto mesmo, cara Olha só Meu louco, cara, não mexe com a mula Quem sabe o nome disso aí? Deixa nos comentários aí pra nós Saber que nome que é esse Esse bicho aqui, ó Pera aí, ó A gente sofre bastante na caminhada Bem difícil, né? Nos acessos aqui não tem estrada, né? A gente não chega de carro aqui Mas depois que a gente chega aqui é a recompensa Olha que bicho doido, cara, o que é isso aí? Que eu encontrei aqui no meio do... Igual um lagarto, ó Igual um lagartinho Esse ganso que ele come Se deixar ele come o bichinho, tadinho O que será que é isso? Não é lagarto, né? Nossa, hein? Quase que eu pisei em cima dele, cara Ele deu um susto deixando que era uma cobra Olha só, cara Que lindo Se deixar esse ganso perto, ele brilha, porque ele já machuca ele Olha que lindo, cara Olha o tamanho dele Será que é venenoso? Não, né? Olha o ganso doido Olha que bicho doido, cara Bicho lindo, lindo Quem sabe o nome disso aí, ó Deixa aí nos comentários aí pra nós Saber que nome que é esse Esse bicho aqui, ó Olha aí, Charles Tiringa aí, ó Vocês que são feras aí Dos bichos Tiringa não, né? Tiringa é um cagão Olha o Charles aí, que é quase um biólogo de animais Responde aí pra nós aí Que bicho é esse? Charles aí do Brasil Selvagem, Tiringa Acompanho o vídeo de vocês aí, ó Sempre Vocês protegendo os bichos, ó Olha que bicho lindo, gente Nossa, lá bem pertinho dele, ó Olha só os detalhes É mansinho, ó Mansinho, mansinho Eu tô tremendo aqui também um pouco com medo Olha o olhinho dele É tipo um lagarto, né? Mas eu nunca tinha visto esse aqui na minha região aqui, não Igualzinho um lagarto Dá uma olhada aí pro lá Sim Meu irmão tá aqui junto comigo, ó Olha lá Tá ali a cavalo, ó Não vai nem querer descer do burro aqui É mais sedentário eu tenho medo É Olha só, cara Que top, que top show Olha esse Bracinho dele Parece um lagarto, mas Não sei se é um É um lagartinho, né? Tipo um lagartinho É um híbrido de cobra com lagarto É um híbrido, gacho Vamos tirar o ganso de perto dele aqui Por causa do seu não O ganso vai querer bicar ele O ganso é brabo Que Deus o livre, cara Olha Vamos fazer ele andar? Vamos ver Ele andando Vamos ver se ele vai andar aqui, ó Ele não se mexe, cara Espera aí Ele não se mexe Olha só, cara Ele é mansinho Olha lá, tá com a linguinha Olha, pra sentir o Filhote de lagarto Pra sentir o olfato Acho que é filhote de lagarto mesmo, cara Olha só Não é louco, cara Não mexe com a mula Não mexe com a mula Não mexe com a mula Que ele tá embaixo da mula Olha lá, ó Não mexe com a mula, não Deixa ele sair Ai, ai, ai Não, é tadinho dele Vai ter que puxar a mula pra cá, ó Pera aí Puxa a mula pra cá Pra ele não Parar um pouco nosso doido Olha lá, olha lá Aí, vambora, gente Vambora Vamos deixar ele aí Que susto, cara Eu tenho muito medo de cobra, cara Aí o bicho veio pro meu lado Eu achei que Ele ia avançar em mim Bichinho desse tamanho Mas ele é inofensivo, cara Ele é inofensivo É inofensivo É inofensivo É inofensivo, ó Olha, é um filhotinho de lagarto, ó Dá pra pegar ele Eu não pego porque eu não tenho coragem não Mas É lindo, ó Que show Que espetáculo Muito top o bichinho, cara Ó, mexendo Se ele vir pro meu lado eu corro de novo Olha lá, olha lá Vai lá, foi embora Foi embora Vamos deixar ele embora Vai lá, se escondeu Já se camuflou ali, ó Tá camufladinho Vambora Deixa like aí, galera Deixa like aí Deixa nos comentários, hein Fala que bicho é esse, ó Responde pra nós aí Vambora, mano Vamos pro sítio Vambora Deixa nos comentários aí Que bicho que você acha que é esse? Mas eu acho que é um filhote de lagarto Muito show Muito da hora Até suei aqui Tô suado aqui, ó Bem Suado por aqui Foi bem aqui que nós perdemos as galinhas Foi Foi bem aqui, ó Perdemos um punhado de galinhas aqui Um dia quando ela era criança Show Cheguei Chegamos Chegamos Chegamos, galera Olha aí o sítio aí, pessoal Claro que não é aquele sítio Que muitos esperavam aí, né, pessoal Que aqui não conhece nosso sítio, né Nosso sítio é bem simples Só em fase de formação Mas é um sítio bem grande Gigante O sítio aqui Muito grande Mas tem muita coisa pra fazer também, né, pessoal Quanto mais Quanto maior é o sítio, né Olha lá as laquinhas lá descendo lá na serra Quanto maior é o sítio Mais coisa tem pra fazer, né, pessoal Mas vamos chegar aqui Já tá bem tardezinha já Vamos chegar, pessoal Aqui e vamos Tá soltando o ganso Não tá soltando o ganso aqui, pera aí Olha só, pessoal Então chegamos Vamos abrir a porteirinha aqui Pera aí Abre a porteirinha Chegamos Graças a Deus Muito esforço Muito sacrifício Já tá tardezinha já Ó nosso frangão aqui, ó Ó, correu Ê Cachorrado Ó Ó a bichaiada aí, pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Ó a bichaiada aí, ó Piruzão As angolinhas lá vindo correndo Ê Coisa boa Maravilha Chegamos, pessoal Chegamos, chegamos, chegamos no sítio, galera Aê Muito bom, muito show Graças a Deus É dificultoso É Até Pra chegar até aqui dar trabalho A gente veio bastante a pé Bastante trecho As angolinhas já vieram aí, ó E A gente sofre bastante na caminhada Bem difícil, né Nossa serra que não tem estrada, né A gente não chega de carro até aqui Mas Depois que a gente chega aqui é a recompensa Eu quando venho pra cá Olha lá o Pia, caindo do cavalo Olha lá, ele tá cavalo ali ainda, ó Opa Olha lá Olha o ganso Cadê os ganso Vamos soltar os ganso Cadê os outros ganso Ele deve tá lá na lagoa Olha os marrequinhos ali, pessoal, ó Chegamos aqui Os bichinhos todos já nos recebem aqui, graças a Deus Fazia um tempão que eu não vim aqui, gente Fazia uns Uns dois meses já pra mais, ó Tem uns patinhos ali O patão que eu trouxe lá do Silvandi, ó Lá debaixo lá, que eu comprei lá dele Olha lá, bonitão Ó, um frangão lá que eu ganhei lá debaixo da fazenda lá Piscolézão Pescoço pelado, fala, dizem E conhecido também por polaco, né Vale polaco Mas é essa aí, galera Agora a gente vai tá fazendo aqui, ó Os patinhos, patinho novo A gente vai mostrar aqui, pessoal, na sequência Os bichinhos aqui pra vocês Agora a gente vai tá soltando aqui o ganso, beleza? Vamos soltar aqui o bichinho E não se esquece aí de deixar o like, pessoal Não se esquece de deixar o like, hein Que é muito importante pro canal, né Muito importante E você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí Pra acompanhar todos os nossos vídeos aqui do sítio, beleza? Ó os ganso que tá aqui, rapaz Eu não tinha visto o ganso aqui, ó Ó, o Isaías falou que esse aqui é um macho, pessoal Ele disse que ele viu essa aqui, ó, galando as outras E tem duas ganso chocando aqui, ó Então ele falou A gente vai fazer a sexagem desse ganso aqui Dessa ganso aqui, dessa ganso Não sei o que que é Nessa semana a gente vai conferir com vocês, beleza? A gente vai ver se ele é macho ou fêmea Acompanha aí no vídeo que a gente vai tá fazendo aí Vendo o que que o bicho quer Se é macho ou fêmea Vamos soltar o ganso aqui, ó O meu irmão tá aqui com o ganso No braço aqui, ó Tá com o gancinho ali Solta ele aí pra nós aí, pra nós aí Soltando aí o gancinho Vê o que que vai dar aqui Esse aqui é o polaco Esse aí é o nosso polaco Ele tá bem Ele escapou no caminho lá Saiu dizendo do saco Porque ele tá com um furo bem grande ali Aí ele saiu do saco Pra soltar ele Trouxe ele na mão pra não judiar dele Que a viagem é bem cansativa de lá de baixo Pra até aqui Então, olha o nosso frangão que eu trouxe lá Eu vou tá falando aqui sobre os meus índios gigantes Que eu trouxe lá da cidade Que eu trouxe de lá Vou tá falando aqui sobre os índios gigantes O que que aconteceu com os nossos gigantes Olha que coisa linda Bichinho cantando, eu tô fraco, ó Olha que lindo Essa aí é das novinhas que eu trouxe, pessoal A gente vai tá Olha lá Soltando o ganso Ei, tadinho Saiu meio galepado ali Mas Olha lá, ó Fazendo um reconhecimento aqui dos outros A gente vai tá fazendo um vídeo aí na sequência aí, pessoal Mostrando a criação A criação aberta pra vocês, beleza? Valeu, valeu, abraço a todos E até o próximo vídeo, galera Acompanha todos os nossos vídeos aí, beleza? E aí Guarda os pontos Perdoa Temos de novo Temos de novo